Se eu pudesse controlar meu coração Olhar em seus olhos e dizer que é você Mas meu coração vive de ilusão Segue a vida sem saber bem porquê Nos meus sonhos te encontro revirando Meu pensamento Eu acordo, não te vejo Nos meus sonhos te encontro revirando Meu pensamento Eu acordo Não te vejo Se eu pudesse controlar a emoção Daria a você muito mais Que amizade Viveria com você Uma intensa paixão Mas não posso enganar Meu coração Nos meus sonhos te encontro revirando Meu pensamento Eu acordo Não te vejo Nos meus sonhos te encontro revirando Meu pensamento Eu acordo Não te vejo Te vejo Te vejo Te vejo Não te vejo Você No te vejo Obrigado.